Fala galerinha, aqui que fala é Isaac e hoje um vídeo, duas dicas, fiquem aí ligado hein E vai precisar de uma chumbada Ah gente, vocês perceberam que os nossos vídeos são ciclonizados? E vocês vão precisar de dois usos, Shidu Um girador E uma linha da Onyx E é 0,57 E vocês devem estar perguntando Por que vai ter uma linha tão grossa assim? Porque eu vou usar em outros vídeos E vai estar perfeito né, vai estar grande né Grande não, vai estar bom porque não é pequeno Vai estar forte Então gente É... Eu vou ensinar aqui também o meu método De tirar dois metros É assim, mais ou menos assim que eu faço Uma mão assim ó Aí você vem e segura aqui E dois E agora eu vou botar aqui de lado E vai ser assim gente A chumbada vai ficar na ponta da linha E o girador vai ficar no final Ah, e eu esqueci de falar É o tamanho do anzol O tamanho do anzol É um shinomo Você vai pegar a ponta da linha O início Aqui lá Aí você passa muito aqui ó Vai passando em uma E aí Está aqui Você é a principal Uma Duas E três E esse nó aqui vai estar aqui nos carros E você passa aqui dentro três vezes E você segura aqui ó E tudo isso eu já ensinei né No No outro vídeo E vem ajeitando O que você vai botar aqui ó E agora Está na hora da gente botar O anzol E agora eu vou pedir para o meu pai aqui para a cama Que isso daqui é demorado Então pessoal Voltando aqui Uma mão vai para baixo E outra para cima E agora Está bem grande Ah gente Vocês também precisam puxar Para aqui ficar bem pequeno Bem pequeno Né Aí ó Você faz assim ó E agora E agora Você só precisa ir botar tudo de novo É agora ó Presta atenção hein gente Porque se fazer errado Não vai dar mais para botar hein Ó Olha Então pessoal Então pessoal A perna já está pronta Aqui ó E agora ó Você sempre tem que passar pela frente Tá E aqui você gira normal Aqui ó Até ficar Eita Eu fiz muito pequeno aqui Aí mesmo assim eu consegui ó Aí você vem e puxa Bem simples esse nó né Ó Aí Ó Minha mão Então gente Eu vou fazer novamente Só que devagar E olha como já está É agora eu vou fazer novamente Só que devagar O primeiro nó que você vai fazer É o nó 8 E agora eu vou fazer Ah E agora eu vou fazer É mais devagar Mais devagar Para vocês verem Vocês vão fazer Um E assim ó Não para trás Para frente Assim Lubrifica E agora eu vou botar O anzol Também Anzol Aqui ó E agora eu vou botar O anzol Gente Também mais Devagar Tá Você vai passar Pro lado Aqui ó E tem nada Você passar Pro outro lado Tá Desculpa gente É E para finalizar Vocês Vai dar aqui ó O anzol Assim Vai passar aqui dentro O anzol Então gente Isso é o meu 1 Eu vou fazer aqui ó Quanto é o excesso Acabamos Acabamos de finalizar Um vídeo E duas dicas Chumbada Anzol Pernada Outra anzol E outra Pernada De girador Deixe seu like Comente Compartilhe Tchau Obrigado Tchau